Tá difícil Eu vou visitar uma família Porque é uma casa Espero que tenha cama Pra ela dormir de verdade E um chuveiro pra ela tomar um banho Eu já simplifico um pouco a minha vida Carregue, meu amor O que que você tá acontecendo? Tá, por favor que tenha gente Meu Deus, tem uma criança Eu tô, caralho, eu tô fedendo Eu passei por cima daquilo Eu pensei de tomar um banho Entrei na casa Olha que tem um banheiro Nessa casa de Jesus Um banheiro, um banheiro, um banheiro Sei lá, segundo andar Ai, um chuveiro Toma ducha Vai Pelo amor de Deus, vai tomar banho Ah, eu posso roubar aqui Não, desculpa Vou dormir Dormir Cara, eu vou ficar aqui por um tempo Ele tá tomando banho E ela vai dormir Acho que ela tá cansada demais Pra fazer alguma outra coisa Não posso Por que que não posso? Ah, eu vou ter que ir lá pra baixo Depois Pra comer Porque ela tá com fome Tá Vamos lá pra baixo Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Cadê a geladeira? Tomar café da manhã Ah, eu quero fazer a verdade O que eu faço Vamos lá Tu não dormiu, cara Era pra te dormir, mano Foda-se da tua fome Tem que dormir, cara O que que tá acontecendo? Sei lá Vai dormir na cama errada Tá Ela tá dormindo Espero que ninguém xingue ela Ok Passagem de texto recebida Vamos para a geek com Ajudar a construir o foguete Eu ouvi dizer que ele é de outro mundo Caralho Eu não achei que ia tão rápido Não, pô Agora eu tô no planeta Honeypop E eu tô desconfortável Porque eu ainda tô com fome E cansada Caralho, cara Eu preciso dormir Eu tô no mesmo evento Fechar um sofá Posso tirar um cochilo no sofá? Mas tá meio complicado Posso explorar o espaço? Ela vai tirar um cochilo aí Bebê Eu tô num lugar bem bonito Pra falar a verdade Observar o céu Eu continuo com O pior é que eu não tenho O peixe em chá Um peixe em chá Eu não tenho dinheiro pra nada Eu não preciso usar o banheiro Eu não preciso usar o banheiro Eu não tenho ainda não Preciso tomar banho Cansada Faminta Cosmos impressionante Entre gênesis Ah, mas então Até que eu posso dormir um pouco Eu tenho nível 2 de habilidade lógica Ok Eu acho Não sei lá Hum Sober piada Escrever rede social Família, grupo carreira Universidade Segredos empíricos Jogar A diversão tá tranquila Eu preciso é comer Como é que eu como? Estou preparando bebidas É o que tem O que é que eu tô fazendo? O que é isso? Já não tem um banquinho Pra eu dormir Aqui Um coxilhinho Deixa eu ver Amado Jesus Anda Volta Estou dormindo Ótimo Meu Deus Alguém tá me dando mensagem Fala Pietra Adoraríamos que você Entrasse para os Curtidores O que acha? Você olha o que que ama Vamos Se eu ganhar dinheiro Tá bom Meu Jesus Outro cara Bem vindo Os curtidores Que bom que você Resolveu entrar Para o nosso clube Vamos fazer uma reunião Do clube E adoraríamos Que você se apresentasse Ao pessoal Vamos Nos encontrar Neste local Ali é uma gritadora O bar O bar é um local Perfeito Ah é um bar Perfeito para se reunir Você vai poder ir? Sim Estarei lá Tô indo já Achei que Né Vou ter que me As próprias fotos Que as coisas Não do jeito que eu queria Jesus amado Estou jogando 47 minutos Possivelmente Eu divida Este Gameplay Em umas 4 vezes Para ser Sei lá 20 minutos Cada um Porque Jesus amado O que está acontecendo? Tá Até que está divertido Assim Não está tão ruim Jesus amado Tem várias pessoas aqui Pietro não faz parte De nenhuma organização Qualquer sim Matriculado Na universidade Pode participar Pedindo A entrega Integrante ativo Da organização Mas meu amor Eu acho que eu não estou Na faculdade E ela está com fome Isso é comer Mas eu não tenho dinheiro Para comer O que eu faço? Deus Estou ficando sem voz Dá para jogar Dá para peixinchar Alguma coisa Pegar batata chips Ai Pode pegar batata de graça Eu vou comer? Como é que eu Como é que eu Posso dormir? Não sei o que está acontecendo Mas tudo bem Gente Eu não tenho trabalho Em 4 horas 4 horas Eu vou ser chefe De uma gangue O que que está acontecendo? Não faço ideia Do que está acontecendo Tudo bem Eita Pelo amor de Deus Dá uma dormida aí Porque está dificil Tá dormindo um pouco É Meu bem Está difícil O que que está acontecendo aqui Estou ocupada Conhecer uma celebridade Para tirar uma celebridade De onde? Jesus amado Dia do amor É um show de talentos Show de talentos Prêmio estrelato Dia do tanto Sei lá O que que está acontecendo Já dorme aí Pelo amor de Deus Dá uma dormida Bastante Porque está difícil Tu está cansadona Eu vou te meter para dormir No outro sofá também Tu está muito cansada Não sei nem o que fala A gente está cansada Fala Eu sou péssima Não faço ideia Do que eu estou fazendo Como é que vocês conseguem? Ai Deixa eu ver O que que eu tenho É no meu inventário mesmo Tem um peixe Que eu posso empalhar Foda O que que eu faço com ele? Sei lá Por onde que ele foi Agora eu tenho um peixe empalhado Que eu posso dar um nome Para ele Tá Que nome eu posso dar Para um lambari Rebeca Rebeca Vou botar Rebeca Não Fica feio Rebeca Não Rebeca não vai ser Rebeca tem nome de aranha É seu Nemo Que clichê Até agora ele tem um nome Tá Eu não posso Eu posso renomear ele Não posso fazer porra nenhuma Que divertido Tá Colocar um Porque isso não é útil Para nada Dez Certo Eu queria outra Ela ainda está dormindo E ela ainda está Com muito som Onde é que eu volto Para Cavar mais Eu quero cavar mais Vasculhar Vamos vasculhar O que tiver Para vasculhar Eu posso Ah Hoje é noite Dos alienígenas Tá E o que que tem a ver com isso Meu Deus Meu trabalho Ih Já começou O que que eu falo Quero trabalhar Agora não está com energia Tem que trabalhar Porra Tem que trabalhar Como é que eu vou trabalhar Sai Que busca O que está acontecendo Deu ok Nossa Tem que trabalhar Eita O que que é isso Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai ser bem bonito Vai chegar Cinco horas Atravado Corre Maluca Ela está indo Para algum lugar Não sei para onde Mas Deixa eu nem sei Que hora é Cadê Oito e meia Está ótimo Dá para jogar Mais um pouco Depois de jantar E dormir Por que eu durmo cedo Meu Deus Meu Deus Eu sou chefe De uma gangue Eu ainda não acredito nisso Um dedo duro Pietra não conseguiu Receber o último carregamento Acontece que A polícia Já estava esperando Nas docas Deve ter um dedo duro Na gangue Pietra vai dar um aperto Em todos Para descobrir Quem avisou Os tiras Ou demitir A gangue toda E começar a arma nova Ah Dá um aperto em todos Vai dar muito trabalho Demitir todo mundo Se eu sou chefe Da gangue Por que que Por que que O chefe Estava ligando Isso não faz sentido Meu Deus Onde é que eu estou Ah nossa Nossa Eu estava tipo Estou fedendo E atenção Eu preciso De um banco Cadê o meu banquinho De dormir Tirar um cochilo Deixa eu achar Um lugar para acabar Aqui Dá uma Ai vai que eu acho Outra rama Das que São raras E ganham 100 Eu posso procriar elas E vender Também 100 Eu estou com 136 moedinhas Agora eu já tenho 136 moedinhas Agora vai Eu já contei Que eu estou com Um Isso aqui é um Daqueles pijamas de porquinho Mas ele é um Porquinho preto Ai meu bem Vai dormir Quem tu está Cavando Ai meu Não Não Encarna chuva não Deve ter mais lugar Para cavar Como é que eu Encher o lixo Eu quero cavar mais Ah aqui um buraco Cavar Meu Deus Não enxergo Porque está de noite Cara Esse carro ainda está aqui Eu queria muito Mexer nesse carro Mano Não dá Ai estou com fome Mas tudo bem Vou Para de chover Ok Estou lá em cima Acordei Não funciona Preciso do banheiro Minha diversão Está zerada Minha higiene Está ruim Está lindo Está bonitona Vamos cavar Meu bem Cava 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 Está bom Se dá para cavar Aqui também Hum Hum Cava aqui também Eu vou brincar Com Não vou ficar Perseguindo Pomba Será que eu já fui antes Esse cadê É meu buraco Coletar amostra Não sei do que é Mas vamos Coletar amostra Meu Deus Velha higiene E banheiro Tá Menina Apaga o banheiro Pelo amor de Deus Já diminui ainda Mais a higiene Não Mas é mais difícil Que eu estava pensando Eu ouvi falar que tem alguém famoso no salão Quero dar uma olhada Ok Mas eu estou tipo fedida Não entendi Eu não estou entendendo como é que isso funciona Está muito difícil Tenho algumas mensagens Nem pensei Que demora Foi E eu estou Fedida E me mijando Vai Vai Tem um banheiro aqui Vai Como é que entra aí Eu não sei Mas vai Aí Lava as mãos Escova os dentes Vem Tira Comida Agora eu posso comer alguma coisa Pegar chips de batata Que é de graça Aparentemente Meu tem um cara no banheiro comigo É uma celebridade Tá Eu preciso de Autógrafo E eu preciso de selfie Mas eu devo estar fedida Ele não vai querer Tirar foto com a Reginalda Ah por favor Ela está afim de novo Porque se não vai dar certo Ela está afim de novo Porque se não vai dar certo Eu posso vender para vocês Meu Deus que que é isso Eu estou Eu desfaii Eu dormi no chão Eu estou literalmente Jogada no chão Do meu Levanta aí Ai meu Deus Meu Deus que que está tomando Dando banheiros Estou lavando minhas mãos Tá Aumentando um pouquinho A minha higiene Vou escovar os dentes também Será que se eu trocar de roupa Aumenta a minha higiene Acho que não né Mas não tem onde eu trocar de roupa aqui Eu acho Não de novo Posso trocar de novo aqui Vou ficar suja em 8 horas Tá meu Vou pegar a água também Esse é o Reginaldo Quero uma foto com o Reginaldo Gente Cara como é que eu vou fazer a mensagem Se eu estou fedida Tem uma idosa aqui Outro idoso Tem gente velha aqui Pedi comida Batata chip Ou chip de batata Sei lá eu Não entendi Mas tudo bem Tá tem um segundo andar aqui Será que dá pra dormir no segundo andar? Meu Deus Já vem a duta Hum Tem só o sofá aqui Já tá valendo Ela não está se divertindo Caralho O que eu tô fazendo? Eu acho que eu vou matar meu boneco Sem tipo Matar ele de verdade Assim Não de verdade Geralmente A gente fazia pra matar eles Era Eu estar tipo Num lugar fechadinho Sem Ter o que se dominar de novo Sem porta Por exemplo Ou botar um Fogão e tal Botar na piscina E tirar a escadinha Esse tipo de coisa Eu acho que eu vou conseguir a proeza De matar o meu bonequinho Só matando ele Sei lá eu O que você tá fazendo, cara? Tô Tô assistindo série Ou sei lá eu O que que é isso? Vai tirar o cochilo, cara Amor de Deus Tá Tipo Morrendo Deus amando O que que está acontecendo? Eu posso colocar Ah, não deixa eu colocar Hum Foi um dia super divertido Chegou a hora de dizer adeus Eu vou pedir adeus Pra um Se nenhuma casa Eu tenho Cadê minha boneca? Tá Tu ainda tá dando banheiro, amiga Já tu fez dormir de novo 142 Será que eu tenho como vender Mais alguma coisa? Hum 50 Já tá Tá bom Não Pichinho empalhado Não posso ainda Pichinho empalhado Se eu vender isso aqui É O pichinho empalhado ainda Tá Se eu vender isso aqui É 10 Cara O que que eu vou fazer Da minha vida? Preciso Dar banheiro de novo Sei lá Preciso dormir? Vou dormir? Vou dormir aonde? Jesus amado Ai meu trabalho Eu preciso trabalhar Porque eu tô virada Tá meio difícil Eu tenho que trabalhar tudo Mas aí tem 17 reais A hora Quer dizer Não é reais Sei lá qual é o nome da Mara Do dia Assim Mas como é É tipo Aqui O que que é isso? Uma saída Pietra fica surpresa Quando uma viatura da polícia Para e um detetive Desce Aproximando-se Rapidamente dela O detetive Diz que tem provas Que incriminam Pietra Mas oferece a ela Uma forma de sair livre Ela pode se tornar Uma informante Delatar seus superiores Na organização criminosa Ou pode ser conduzida A delegacia Para ser interrogada Pietra suspeita Que o detetive Esteja blefando E talvez não tenha razões Legítimas para aprendê-la O que Pietra deve fazer? Tornar-se informante Ganha fama e reputação É demitido do emprego Percebe o blef Do detetive A minha vida Não vai mudar nada Ah, quer saber Como eu vou me tornar Informante para Sei lá eu, né Agora eu sou Uma celebridade De uma estrela Isso não faz sentido nenhum Mas tudo bem Eu preciso de uma cama Será que eu posso Tipo, só largar Uma cama aqui Ou eu preciso de um lugar Para mim Quanto é que é uma cama Isso aqui é numa cama Objetos Travou Caralho, que é uma cama Uma cama Exato Como é que eu vou Ordeno isso Ah, meu Deus Cara, eu quero saber A vida de tudo Cara, eu só quero Uma cama Onde é que tem uma cama Barata Tem sofá Eu não quero sofá Eu quero cama Ah Acho que eu realmente Estou tipo Sem Não sei como Ah, agora Eu estou no lugar certo Ah, não tenho dinheiro Tem uma cama aqui Mas eu vou gastar Ai, de bebê Uma pequena Uma cama curta E robô Essa cama é de criança Não tenho dinheiro Para comprar Nenhuma cama Meu Deus Deus amado Cama Leve E brilhe Não, levante e brilhe Nada como acordar E ganhar Uma boa noite Não, que meu Deus Eu não consigo ler Ganhar uma comida Quentinha Após uma noite De sono Mim, isso é uma Ah, isso é cama De bicho Ah, por que isso Tá tão barato Já não tem como dormir Achei que eu ia poder Comprar uma Cama Não vai rolar Achei que eu ia poder 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 Tchau.